Olha pra mim aqui, a melhor dieta é a que tu leva todo dia, tu toma teu cafezinho, tu come teu almoçozinho, tu tora tua jantinha e depois do culto tu tem o teu lanchinho, é só não comer demais, desse jeito horrível é a tua vida, mas esse exagero, eu não bebo coca, eu não bebo, aí o irmão bota, bota aqui irmão, quem tem que ter o controle sou eu, pronto, não enche o copo, bota só a metade, aí o irmão bota a metadinha, matei meu desejo de beber a coca, agora se eu pego um litro todinho, aí taco, que nem um rapaz que eu conheço ali, e aí ele pega, não, não é esse daqui não, é outro, que eu conheço em outra cidade, eu não vou dizer o nome, mas olha, se você andar com isso, isso é que nem crente, tem irmão que ele quer viver de oba a oba na igreja, sabe o que é que se sustenta todo dia na igreja? é esse culto aqui de quinta-feira, vou pegar minha bíbliazinha, eu vou para o culto, é você estar no culto de doutrina, rapaz, eu recebi mais uma palavra, não é assim? é você chegar cedo para oração, é estar na escola dominical, se tu levar esse rojão, essa dieta, tu fica de pé até Jesus voltar, agora quando tu entra topado, não, eu tenho que estar em monte, eu tenho que estar, tu não aguenta, tu não aguenta, eu conheço até irmão que aqui na igreja, ele vai glorificando, glorificando, ganhando a fé, ele não tem mais nada para glorificar, não é assim? até culto, mas eu fui pregar numa igreja, e os irmãos pegaram com uma zoada tão grande, aí fizeram um movimentão todinho, aí quando foi minha vez de pregar, os irmãos já estavam mortos, alôia, 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 porque eu não tinha mais voz, tudo com exagero não presta, leva no teu ritmozinho, oh rapaz, pronto, quinta-feira você está aqui, sexta-feira tem oração, domingo escola dominical, à noite culto, essa é a nossa marcha.